Dança, se abaixar e dançar Dança, se abaixar e cantar Beijo de infelicidade Não vai caber todo mundo Não basta dançar e dançar Dança, se abaixar e cantar Dança, se abaixar e cantar Dança, se abaixar e cantar Hoje é dia de fãs e cento de balas Como é você, você tem que acordar Não vai lutar, reclamar e cantar Só com a fila E depois de tudo, vou me ouvir a madrugada E o lugar não vai usar E depois de essa vida, que nós queres e cantar Não vai usar E aí Mas não vai ser Música 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 O bum Música Música O que é isso? 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 O que é isso?